Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Eduardo Martins, hoje eu tô aqui pra mostrar o Fuku Pop meu do Tom e Jerry. Vamos começar primeiro pelo Tom. Olha que bonito o Tom. Aqui tem a caixa do filme do Tom e Jerry. Esse aqui é o Tom do filme. Ele tá usando o chapéu, ele não tem nenhum problema na tinta, tá bonitão. Tá muito bonito. Agora o ótimo é o Jerry. Olha só gente, o Jerry que bacana. Ele tá segurando um queijo, ele não tem nenhum problema na tinta, ele tá bonito. Esse é o Jerry do desenho animado, Tom e Jerry. É isso né gente, esse é o meu vídeo mostrando meus Fuku Pops do Tom e Jerry. Então, se você gostou do meu vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Tchau.